Descansei em Deus O Senhor, pra o meu coração Entender que o tempo de Deus Chegou para nós Vidas com graças Vamos viver Sonhos sensacionais Sonharem por você O nosso ar Será salvado Para as as impensas O Senhor Desconfirmou Descansei em Deus Confiei E Ele confirmou Nosso amor Valeu a pena esperar Por você Mas tem uma palavra O Senhor, pra o meu coração Entender que o tempo de Deus Chegou para nós Lindas promessas Lindas promessas Vamos viver Sonhos sensacionais Sonhos sensacionais Eu sonharei com você O nosso lar Será chamado Casa de bênçãos O Senhor O Senhor Desconfirmou Deus confirmou Desconfirmou Eu, Jamildo, te recebo, Claudino. Eu te prometo ser fiel, te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossas vidas. A instituição do Senhor, a aliança de amor. Nas primeiras, vamos viver sonhos sensacionais. Eu sonharei com você, o nosso lar será chamado, casa de bênçãos do Senhor. Deus continue nos abençoando. Seu desejo, meu coração, eu acho que o desejo de cada um está aqui, se lembrando com você esse dia. Para marcar por toda a nossa vida. Lindas promessas, vamos viver sonhos sensacionais. Eu sonharei com você, o nosso lar será chamado, casa de bênçãos do Senhor. Deus confirmou.